51. Militar não tem direito a mais de duas promoções na passagem para a inatividade, ainda que por motivos diversos. Súmula 52. A promoção de militar vinculada à inatividade pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro. Súmula 53. A promoção de professor militar vinculada à sua reforma pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro. Súmula 54. A reserva ativa do magistério militar não confere vantagens vinculadas à efetiva passagem para a inatividade. Súmula 55. Militar da reserva está sujeito à pena disciplinar. Súmula 56. Militar reformado não está sujeito à pena disciplinar. Súmula 57. Militar inativo não tem direito ao uso do uniforme fora dos casos previstos em lei ou regulamento. Súmula 58. É válida a exigência de média superior a 4 para aprovação em estabelecimento de ensino superior, consoante o respectivo regimento. Súmula 59. Imigrante pode trazer, sem licença prévia, automóvel que lhe pertença desde mais de seis meses antes do seu embarque para o Brasil. Súmula 60. Não pode ao estrangeiro trazer automóvel quando não comprovada a transferência definitiva de sua residência para o Brasil. Súmula 61. Brasileiro domiciliado no estrangeiro, que se transfere definitivamente para o Brasil, pode trazer automóvel licenciado em seu nome a mais de seis meses. Súmula 62. Não basta a simples estrada no estrangeiro por mais de seis meses para dar direito à trazida de automóvel com fundamento em transferência de residência. Súmula 63. É indispensável para a trazida de automóvel a prova de licenciamento a mais de seis meses no país de origem. Súmula 64. É permitido trazer do estrangeiro, como bagagem, objetos de uso pessoal e doméstico, desde que, por sua quantidade e natureza, não induzam finalidade comercial. Súmula 65. A cláusula de aluguel progressivo, anterior à Lei nº 3.494, continua em vigor, em caso de prorrogação legal ou convencional da alocação. Súmula 66. É legítima a cobrança do tributo, que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro. Súmula 67. É inconstitucional a cobrança do tributo, que houver sido criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro. Súmula 68. É legítima a cobrança pelos municípios, no exercício de 1961, de tributo estadual, regularmente criado ou aumentado, e que lhes foi transferido pela Emenda Cursional nº 5. Súmula 69. A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais. Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 71. Embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto. Súmula 72. No julgamento de questão constitucional, vinculada à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os ministros do Supremo Tribunal Federal que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário. Súmula 73. A imunidade das autarquias, implicitamente contida no artigo 31, inciso 5, alínea a, da Constituição Federal, abanjo tributos estaduais e municipais. Súmula 74. O imóvel transcrito em nome de autarquia, embora objeto de promessa de venda a particulares, continua imune de impostos locais. Súmula 75. Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão intervivos, que é encargo do comprador. Súmula 76. As sociedades de economia mista não estão protegidas pela imunidade fiscal, do artigo 31, inciso 5, alínea a, Constituição Federal. Súmula 77. Está isenta de impostos federais a aquisição de bens pela rede ferroviária federal. Súmula 78. Estão isentas de impostos locais as empresas de energia elétrica, no que respeita as suas atividades específicas. Súmula 79. O Banco do Brasil não tem isenção de tributos locais. Súmula 80. Para a retomada de prédio situado fora do domicílio do locador, exige-se a prova da necessidade. Súmula 81. As cooperativas não gozam da isenção de impostos locais, com fundamento na Constituição e nas leis federais. Súmula 82. São inconstitucionais o imposto de cessão e a taxa sobre inscrição de promessa de venda de imóvel, substitutivos do imposto de transmissão, por incidirem sobre ato que não transfere o domínio. Súmula 83. Os ágios de importação incluem-se no valor dos artigos importados para a incidência do imposto de consumo. Súmula 84. Não estão isentos do imposto de consumo os produtos importados pelas cooperativas. Súmula 85. Não estão sujeitos ao imposto de consumo os bens de uso pessoal e doméstico trazidos como bagagem do exterior. Súmula 86. Não está sujeito ao imposto de consumo automóvel usado trazido do exterior pelo proprietário. Súmula 87. Somente no que colidirem com a Lei nº 3.244, são aplicáveis acordos tarifários anteriores. Súmula 88. É válida a majoração da tarifa alfandegária, resultante da Lei nº 3.244, que modificou o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, aprovado pela Lei nº 3.254, que é a Lei nº 3.254, de português. Súmula 89. Estão isentas do imposto de importação frutas importadas da Argentina, do Chile, da Espanha e de Portugal, enquanto vigentes os respectivos acordos comerciais. XII. É legítima a lei local que faça incidir o imposto de indústrias e profissões com base no movimento econômico do contribuinte. XII. A incidência do imposto único não isenta o comerciante de combustíveis do imposto de indústrias e profissões. XII. É constitucional o art. 100, nº 2, da Lei nº 4.563, do Município de Recife, que faz variar o imposto de licença em função do aumento do capital do contribuinte. XII. Não está isenta do imposto de renda a atividade profissional do arquiteto. XII. Súmula 94. É competente a autoridade alfandegária para o desconto na fonte do imposto de renda correspondente às comissões dos despachantes aduanelos. XII. Súmula 95. Para cálculo do imposto de lucro extraordinário, incluem-se no capital as reservas do ano-base apuradas em balanço. XII. Súmula 96. O imposto de lucro imobiliário incide sobre a venda de imóvel da ameação do cônjuge do previvente, ainda que aberta a sucessão antes da vigência da Lei nº 3.470. XII. Súmula 97. É devida à alíquota anterior do imposto de lucro imobiliário quando a promessa de venda houver sido celebrada antes da vigência da Lei que estiver elevada. XII. Súmula 98. Sendo o imóvel alienado, na vigência da Lei nº 3.470, ainda que adquirido por herança, usucapião ou título gratuito, é devido ao imposto de lucro imobiliário. XII. Súmula 99. Não é devido ao imposto de lucro imobiliário quando a alienação do imóvel adquirido por usucapião tiver sido anterior à vigência da Lei nº 3.470. XII. Súmula 100. Não é devido ao imposto de lucro imobiliário quando a alienação do imóvel adquirido por usucapião tiver sido anterior à vigência da Lei nº 3.470. Reconto. E aí e